Fala telespectadores, tudo bem? Hoje estou aqui de volta em mais um vídeo e uma série nova pessoal que eu vou trazer para o canal. É uma série de Sin City. Eu acho que vocês não conhecem esse jogo, mas quem conhece vai saber que jogo é esse. É um jogo onde a gente tem que construir uma cidade, administrar a cidade, fazer ela crescer. E o objetivo dessa série pessoal é eu conseguir chegar a 100 mil habitantes. Então eu vou desenvolver a minha cidade, vou ver o que eu consigo fazer na minha cidade, o que eu consigo, sei lá, fazer alguma coisa legal para que eu consiga chegar com 100 mil habitantes pessoal. Então vamos lá. Antes de começar eu tenho que criar uma região, então eu já vou excluir uma região aqui, que eu já tinha começado antes, eu vou excluir essa região e vou criar uma nova. Para quem não sabe, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode escolher uma cidade ou uma região melhor, mas eu não vou fazer isso não. Eu vou escolher uma região que eu conheço, que eu já joguei, que foi essa aqui em Águas Claras, e essa região é bastante legal, principalmente com minério, tem muita coisa boa. Então eu vou colocar aqui o nome da minha região, vai ser a região Minas Gerais, vou colocar aqui o nome do meu estado. E eu vou colocar no modo sandbox. Beleza, vamos continuar aqui. O que a gente vai poder criar aqui? A gente pode escolher aqui que tipo de região que a gente vai querer. Como vocês estão vendo, aqui são o que ela tem, carvão, ela pode ter minério, tem que ter petróleo, tem que ter água, tem que ter... o vento tem que ser bom. Então eu vou escolher a melhor região que me cabe. Uma coisa que eu vou precisar nessa região seria mais carvão e minério, cara. Porque carvão e minério, pra gente começar a iniciar, é uma coisa muito bom. Então eu vou ver se eu consigo escolher uma região mais equilibrada. Porque eu tô vendo que não tem região aqui equilibrada, né? Tem muito pouco aqui. Aqui praticamente não tem quase nada de... é, tem carvão, tem minério, mas não tem muito petróleo. Eu vou escolher essa região aqui. Então vamos lá. Vamos escolher essa aqui, reivindicar. Beleza, a gente vai jogar. Bora lá. Beleza, pessoal. Criei a minha região. Tô aqui na minha região, como vocês estão vendo aqui. A minha região é boa, porque ela... não sei se ela vai ter muita água, porque eu não prestei atenção nisso. Seria bom eu ver aqui a quantidade de água aqui. Vamos ver quanto de água tem a nossa região. Beleza, vamos clicar aqui. Beleza, a nossa região não tem muita água, pelo que eu tô vendo, porque ela não é tão banhada aqui pelo rio, como se diz aqui. Ela tem uma estação rodoviária, que isso é bom, vai ajudar a gente a trazer turista pra nossa cidade. Eu tô vendo que também a nossa região tem muita mata aqui, cara. É realmente uma floresta amazônica. É, muita mata, cara. Muita mata mesmo. Então, ok. Uma das coisas principais antes da gente construir, é a gente ver onde tá a posição do vento, galera. Isso é sempre bom a gente ver a posição do vento. Então, vamos ver onde tá aqui o vento. Eu não tô conseguindo achar. Cadê vento? Cadê você, cara? Daqui. Beleza. Se a gente ver a posição do vento, a gente vai ter uma noção de onde a gente vai construir a nossa área industrial. Isso a gente vai evitar a destruir o nosso solo, que o vento, na verdade, ele leva a poluição pra dentro da cidade. Então, eu não quero isso. Então, eu sei que eu vou colocar a minha área industrial por aqui. A única coisa que eu vou achar ruim é que a nossa água vai ser prejudicada, né? Porque a nossa água fica mais ou menos aqui. É, vou colocar a minha área industrial desse lado aqui. Que aí não vai prejudicar ninguém. Só vai prejudicar desse lado de cá. Então, beleza. Vamos aqui construir a nossa cidade. Vamos colocar a estrada. Eu já vou colocar uma estrada aqui bem bacana aqui. Pra aumentar aqui a nossa cidade aqui. Vamos colocar aqui. Vai custar. Lembrando que a gente começa com 50 mil de dinheiro. A gente não pode gastar muito, senão a gente não vai ter retorno. Então, beleza. Vamos colocar aqui mais ou menos aqui assim. Eita, coloquei errado. Vamos começar aqui assim. E vamos começar a lotear nossas áreas. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. Vou aumentar mais pra esse lado de cá também. Vamos fazer uma ligação aqui. E depois a gente vai aprimorando as nossas estradas. Certo? Beleza. Uma coisa também que eu não posso gastar muito. Eu tenho que colocar uma coisa aqui. Antes de começar, eu tenho que colocar água, cara. Não adianta a gente lotear aqui e não ter água. Então, a gente vai colocar água aqui já. Logo de uma vez aqui. Uma coisa de esgoto. O esgoto eu já queria colocar há muito tempo aqui. Vamos colocar já na área industrial. Que vai sujar o solo daqui. Já que o solo aqui vai ser bem poluente, né? Então, ok. A gente já tem esgoto. Já tem água. O que está precisando? Usina. Ok. Vamos colocar uma usina de vento. Mais ou menos pra cá. Não. Se eu colocar, eu vou colocar na área industrial. Não sei. Não, não. Primeiro eu vou fazer a área industrial aqui. Vamos fazer a área industrial. Vamos pegar aqui. Não, não. Coloca isso aqui. Vamos colocar estrada de terra. A gente já coloca essa estrada de terra aqui. Pra gente já estar fazendo a área industrial. Certo? Certo. Vamos lá. Não, não. Coloquei errado aqui. Beleza. Vamos lotear aqui. Não vou fazer muito loteamento em área industrial não. Porque eu não quero gastar dinheiro. Beleza. Vamos aqui já lotear logo de uma vez. Porque eu já comecei a ter renda. Vamos colocar aqui. Loteamento aqui. Ok. Vamos lá. Vamos lotear aqui assim. Eu não vou lotear aqui. Porque eu ainda vou aumentar a minha cidade. Então eu só vou lotear dentro dessas estradas aqui. Então vamos lá. Vamos lotear aqui assim. Seria bom também lotear aqui e aqui. Colocar a área comercial. Vamos colocar a área comercial mais ou menos aqui perto das estradas aqui. E a gente vai começar a render muito. Deixa eu aumentar a velocidade aqui. Agora sim. Vocês estão vendo aí. Está aumentando a cidade. Beleza. Vamos colocar a área industrial. Já que a gente já fez a área industrial aqui. As estradas. Vamos colocar mais ou menos. Não. Aqui eu não quero não. Vamos colocar aqui assim. Beleza. A área industrial vai ajudar os moradores a terem emprego. Então por isso que eu gosto que eu vou fazer a área industrial aqui. Beleza. Eu tenho que tomar cuidado também. Porque eu quero fazer uma área de esgoto. Então eu tenho que prestar atenção em deixar um espaço para colocar esgoto. Colocar caminhão de lixo. E ok. Qual que é o problema? Não está tendo energia. Droga. Sem energia não tem como os carros... Não tem como funcionar aqui. Ok. Assim que eu acho que... Não, não. Eu não coloquei a estação, certo? Eu tinha que ter postado a estação aqui. O pessoal vai estar bem bravo comigo aqui. Vamos colocar a estação aqui de energia. Eu sei que o pessoal está bravo. Não fique bravo não. Agora mesmo eu vi energia. Agora mesmo a usina vai estar funcionando. É só esperar chamar trabalhadores. Ok. Já está funcionando. A energia está ótima. Está todo mundo aí feliz. Ok. Beleza. O pessoal está reclamando do que mais? Está sem muito consumo de remessa. É. Para isso, para eu melhorar esse consumo de remessa, eu tinha que colocar um negócio de... É a remessa de mercadoria, cara. Que é isso aqui. Quer ver? É... Eles estão pedindo isso aqui. Não. Isso aqui. Beleza. É o armazém comercial. Assim a gente pode exportar e colocar... É mercadoria, remessas e etc. No mercado global. Beleza. Eu não vou colocar isso aqui agora não, que a gente está pequeno. Precisa de 10 mil. A gente está arrecardando mil por hora. Então isso é muito bom. Eu vou deixar arrecardando aí. O pessoal está reclamando que está... É. Sem arremessa, cara. Não dá para me colocar arremessa agora. Eu tenho que deixar a minha cidade crescer primeiro. Então vamos lá. Vamos aumentar essa rua aqui. Vou colocar essa rua mais ou menos para cá. Que eu vou... Eita, caramba. Não coloca muito não. Beleza. Vamos colocar assim. A gente vai aumentar para lá. Uma coisa também que eu quero já colocar aqui. Deixa eu ver se consigo aqui. Cadê? 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 Não. É. Isso aqui. Beleza. A gente pode colocar aqui a casa do prefeito. Então já vou deixar aqui. Vai ser bom que todo mundo agora vai poder reclamar aqui. Para quem quiser reclamar com a cidade. Reclame aqui. Ok. Eu já posso dar um nome para a minha cidade. Vamos colocar o nome da cidade aqui. De... Ituiutaba. Beleza. Vamos colocar a minha cidade de Ituiutaba. Beleza. A cidade vai ficar agora bem legal, cara. A cidade vai crescer. Vai estar aqui. Todo mundo está feliz. A gente pode ver a satisfação do povo aqui. Deixa eu ver onde eu clico aqui para ver a satisfação do povo aqui. A gente clica aqui. Beleza. Está crescendo, cara. Só a indústria... Não está tão boa. Deixa eu ver o que é o problema aqui. É. Gastamos dos... Gostamos... Não tem edifício, cara. Como é que você gostou do edifício aqui? Não tem nada. Só tem casa aqui, cara. Beleza. O pessoal está feliz. Vai ficar bem legal nossa cidade. Já está anoitecendo. Eu agora posso desenvolver aqui as escolas. Porque eu sei que todo mundo vai reclamar. Vai precisar de escola. Mas eu acho que ainda não é... É essencial ainda. O que eu vou precisar, cara? Eu vou precisar... De... Clínica. E eu... Vou ver se eu consigo colocar umas clínicas aqui. E vamos ver como é que vai ser a nossa cidade, né? A nossa cidade vai crescer. Eu vou começar a juntar dinheiro. E assim eu volto. Bom, pessoal. Eu vou terminando esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou do vídeo, compartilhe. Curta. Adiciona os favoritos. Se inscreva-se. Se inscreva-se no nosso canal. E até o próximo vídeo. Até mais. Tchau.